E xodó, esse é um cavalinho xodó, vamos gravar a musiquinha? Nós, cavalinho, você não deixa eu chegar perto de você e poder gravar a musiquinha? Ah, sei nós, cavalinho, vamos cantar a musiquinha da Saracura, olha a prainha e olha o xodó, esse cavalinho é um xodó. Saracura, da perna dura, corre e canta sem parar, é amiga do preá, mamãe Saracura, olha lá, um rato sem rabo, vamos lá conversar. Rato sem rabo, eu não sou um rato, eu sou um preá. Rato sem rabo, preá é teu nome, nada disso, nada disso, eu sou um preá. Mamãe Saracura, o rato tá bravo, ele é um preá. O rato sem rabo, é amigo da mamãe Saracura, da perna dura, corre e canta sem parar, é amiga do preá. E aí E aí E aí E aí